Música Fala ai corão de volta e nesse vídeo pessoal trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition pessoal E cara, sério galera, mano, eu já não tô entendendo mais nada, tipo, minha mente tá bugada Porque galera, ontem mesmo eles lançaram, né, o pessoal do Minecraft Pocket Edition lançou, mano, a versão 0.15.0, né, build 4 No caso, era pra ter lançado a 3, eles não lançaram a 3, já pularam pra 4 e hoje eles lançaram o Minecraft Pocket Edition 0.14.2 What? Como assim, velho? Tava na 15 e voltou pra 14.2 Mano, galera, mano, caraca, eu não tô entendendo, mano, esses caras tão ficando malucos Mas enfim, pessoal, hoje eles acabaram de lançar o Minecraft Pocket Edition 0.14.2 E eu vou mostrar uma coisa interessante pra vocês, bom, a página inicial eles voltaram ao formato antigo, né, mano Que tipo, fica escrito aqui embaixo E quando você cria o mundo, vou criar aqui Pronto, pessoal, acabei de criar o meu mundo aqui, nossa, nasci numa ilha Bom, pessoal, uma coisa tipo, que realmente, né, que maneirinha mesmo O motivo pra eles voltarem e lançarem a 0.14.2 É que agora, né, mano, como vocês estão vendo na tela aí O Tomás, que é um desenvolvedor, ele colocou essa imagem no Twitter, né, essa informação Que agora, nessa versão, você vai poder usar esses óculos aí, mano, de realidade virtual aumentada O que é muito fera Bom, pessoal, isso aí vai funcionar nos telefones Samsung, Galaxy S7 ou S7 Edge Note 5, S6 ou S6 Edge Então, se você tiver algum telefone desse aí, você poderá, e eu tiver o óculos, obviamente É só você ligar o óculos e te acabar o pay Já era, mano, você entrou no Minecraft, o que é muito louco Bom, então é isso aí, pessoal Se você quiser baixar essa nova versão, tá aqui na descrição do vídeo Só clicar e baixar Além disso, dá aquele joinha no vídeo Se inscreva no meu canal Até o próximo vídeo e... Tchau!